Encontro-me então aqui nos escritórios do jornal da Voice, que é o segundo jornal que pertence à equipa do António Perino, vamos chamar, não é? A família do Sol Português. Muito obrigada pela oportunidade. A Voice é uma aquisição mais jovem, não é? Do Sol Português. Sim, Nelly. Nós adquirimos o Voice há cerca de quatro anos. Já há quatro anos? Já há quatro anos. E faz parte, efetivamente, da mesma administração, portanto, do jornal Sol Português. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, portanto, o Sol é o Sol, o Voice é o Voice, são companhias diferentes, embora administradas, portanto, pelo mesmo grupo, pelo mesmo grupo das pessoas. Então, quais são as histórias de 2010 que mais importância tiveram para o jornal, que fizeram parte das capas, tanto do Sol como da Voice, aqui na comunidade? Quais são as histórias? Nós patrocinámos uma das grandes reportagens que fizemos e, para nós, ano após ano, a maior reportagem que nós fazemos, portanto, dentro da comunidade é, efetivamente, o 10 de junho. Pois. Mas é indiscutível. Portanto, essa foi uma da, é um dos fatores que me leva a citar. Posso-te citar também as galas de fado na Casa do Alentejo, que é com os patrocínios, portanto, do Jornal Sol Português e o Gol também. Nuno da Cama Pereira, Mafalda Arnaud. É, muitos dos grandes nomes de Portugal. Posso-te citar também, sei lá, Quim Barreiros, quando veio cá, nós também. Lá voltou o Sol e o Voice a patrocinar, portanto, o espetáculo do Quim Barreiros, como do Roberto Carlos. Uma das grandes reportagens que nós fizemos aqui e foi, efetivamente, portanto, a primeira corrida de Tôres, portanto, da Garaderia Sol e Tôres. Foi a primeira corrida deste milênio, em 14 de agosto, onde nós, penso eu, que a nível Torino trouxemos duas excelentes reportagens. Tão boas, tão boas, tão boas, que eu vou-te dizer que deu para muita gente copiar do Sol Português e o Voice essas mesmas reportagens. Isso é bom. Deixa aqui este reparo, porque tu gostas destes repares nos teus programas. Reportagens fora de Toronto, fora da Madeira. Portanto, a reportagem que o Sol Português e o Voice foi fazer, que te acompanhou à Madeira. Sim, sim, à festa do vinho da Madeira também foi. A festa do vinho da Madeira, não é? Portanto, eram essas duas questões que eu queria também. Eu acho que esse jornal faz parte de muitas bibliotecas privadas das pessoas que ficaram com cópias dela. É bom, é bom porque eu creio que a reportagem que nós fizemos está bem concebida, isso é um facto. E também é bom para a gente da nossa, que pelo menos quando vai além fronteiras, tem aqui alguém que destaca essas mesmas reportagens, que se nós não tivéssemos com vocês, também as pessoas aqui também não se sabiam, não se sabiam, portanto, o que é que acontecia. Pois, pois. E em termos de notícias globais ou de Portugal, houve alguma notícia em particular que ficou mais focada? As notícias sim, quer dizer, tanto o Sol Português como o Voice, como o teu programa de televisão, qualquer órgão de informação, eu penso que o maior impacto durante o ano foi, efetivamente, portanto, aquele desastre que foi incrível, o que aconteceu na Madeira. Absolutamente, dia 21 de Fevereiro. Portanto, penso que qualquer órgão de informação que deu mais destaque a essas notícias, lá está, não são boas, mas há notícias boas, há notícias más, mas a verdade é que nós, tanto nós, Sol Português como o Voice, como tu no teu programa, portanto, nós estamos abertos às notícias que nos chegam. E em termos do Canadá em geral, houve alguma notícia em particular, boa ou positiva ou negativa? No Canadá, positiva ou negativa, eu penso que foi uma boa notícia a eleição do novo Presidente da Câmara. Acho que isso que é uma boa notícia. O mais recente. Ou pelo menos a mais recente, mas não deixa de ser boa, pelo menos, segundo me parece, efetivamente, o senhor está a cumprir com aquilo que prometeu. Porque isto de política, eu não sou político, posso ser um péssimo jornalista, mas sou jornalista. Isto de política, tu sabes tão bem ou melhor que eu, penso que tu também já concorrestes várias vezes. Os políticos, portanto, pensam uma coisa, dizem outra e fazem outra. E, pelos vistos, acho que o Ford está a fazer aquilo que, efetivamente, disse que ia fazer. Algum pensamento para 2011? Temos uma boa equipa a trabalhar connosco. Dois para amanhã, se for preciso adquirir mais elementos, extremamente difícil, mas com certeza que vamos adquirir. E tentar fazer mais e melhor. Eu digo mais e melhor porque fazer muito e não prestar, não merece a pena. Exatamente, exatamente. De maneira que é a promessa que eu deixo, ano após ano, é, efetivamente, fazer mais e melhor. Muito obrigada e queria desejar a toda a equipa do Sol e da Voice um feliz ano de 2011. E a todos os leitores também. Obrigada também por esta oportunidade de falar para a gente da nossa. Continuem com o vosso programa de costa a costa do Canadá. Isso é muito importante. É importante. E a comunidade de expressão portuguesa para a comunidade lusófona, eu deixo o meu abraço, deixo o meu agradecimento e que o ano de 2011 seja, efetivamente, muito melhor do que o ano de 2010. É só o que a gente quer. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Ok, obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.